1ª leitura Leitura da profecia de Daniel Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de seu povo. 2ª leitura E será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Mas nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem escritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios, brilharão como firmamento. E os que tiveram ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como as estrelas. Por toda a eternidade. Palavra do Senhor